Uma médica mineira está entre os cinco mortos na queda de um avião de pequeno porte nessa quarta-feira no interior de São Paulo. Segundo a Baeté, a aviação dona da aeronave, a vítima é Silvia Rauch, nascida em Pedra Azul, no Vale do Jequichuã. Ela morava em Salvador, essa que aparece na imagem, né? Todos os ocupantes eram funcionários da Companhia Aérica Baiana, né? A Companhia Aérea Baiana, o avião saiu de Florianópolis, às 4h51 da tarde, e faria uma parada na capital mineira para abastecer. A aeronave caiu por volta das 6h39 da noite na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca, sem sobreviventes, né? Normalmente uma queda de avião gera isso aí, né? Até a aviação informou que a empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor, né? A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível nesse momento difícil, né? É, tristeza, né? É, Silvia Rauch Barreto, é 31 anos, era médica, né, Felipe? 31 anos, né? Quer dizer, sonho, né, de fazer a medicina, de dedicar uma carreira tão brilhante e morre assim tão precocemente, né? Que prejuízo para... Sentimental, né, para os familiares, naturalmente, esse é o principal deles, mas que prejuízo também para a gente, enquanto sociedade, né? Perder um talento assim, né? Que é difícil, meu Deus! Nossa, Deus!